Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você tá no Nerdfusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Uma das coisas mais esperadas na última temporada de Cobra Kai, com certeza, é o retorno de John Kreese, o maior vilão da franquia, depois de ter ficado preso pelo espancamento do arraia, preso injustamente. Muitos acreditam que John Kreese pode ter uma redenção, enquanto muitos acreditam que o futuro dele é no cemitério. Mas para que o vilão John Kreese possa ter uma redenção, será necessário o perdão de muita gente, principalmente de Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Mas desde a primeira temporada, o Daniel mostrou que ele não era muito bom em perdoar. Com muita dificuldade, ele conseguiu perdoar o Johnny depois de tantas temporadas, mas esse perdão só aconteceu porque eles precisaram unir forças contra o Terry Silver e o Cobra Kai do John Kreese. E foi exatamente a falta da capacidade de perdoar de Daniel LaRusso que veio à tona o velho Terry Silver que nós conhecemos no terceiro filme. Então quando o Terry Silver genuinamente pediu desculpas para o Daniel e ele não aceitou, somado ao John Kreese despertar o Silver, trazendo aquele controle mental que despertou a fera no Terry Silver, as coisas foram diferentes na quarta temporada. Mas é claro que mesmo que o Terry Silver não tivesse aparecido e se o Johnny continuasse com o Kreese, mesmo assim Daniel jamais teria a possibilidade de perdoar o Johnny. E o Johnny, por sua vez, carregando há décadas uma raiva pelo Daniel LaRusso. E o Johnny também é outro que não é muito bom em perdoar. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas possibilidades que podem acontecer ou não no final da série e vocês conferem tudo isso agora. Mas é claro que antes de começar eu peço para que você se inscreva no canal e ative as notificações para você receber sempre em primeira mão as últimas novidades da última temporada de Cobra Kai. Então fuzila o dedo no botão de inscrever-se no canal e continue apoiando aqui o nosso canal a crescer. Já chegamos em 100 mil inscritos e agora a próxima meta é 200 mil e falta aí 90 mil. Falta muito ainda, então contamos com o apoio de vocês. A série Cobra Kai já provou várias vezes que não existe o mal absoluto. Todo mundo pode ser bom e todo mundo pode ser ruim ou todo mundo pode ser as duas coisas. O único que fica muito próximo de ser o mal absoluto em toda a franquia é o John Kreese. Quer que eu faça o que? Que eu comece a chorar? E isso foi uma das coisas que me cativaram em Cobra Kai. Ver realmente que não existe esse mal absoluto. Até mesmo Terry Silver demonstrou que havia melhorado, chegando até a pedir desculpas para o Daniel. Se eu pudesse voltar e mandar tudo, eu voltaria. O que eu posso dizer agora é que eu sinto muito. Eu não sairei agora da minha propriedade, eu juro por Deus. O seu pai tá puto, quem é ele? E o próprio John Kreese também baixou a guarda um pouco na quarta temporada, tentando demonstrar para Tori que ele não queria cometer os mesmos erros que ele teve com o Johnny. Ali eu senti também um pouco de sinceridade por parte do John Kreese. E também na quarta temporada teve um momento de diálogo entre o Kreese e o Johnny, só que o Johnny não quis nem saber e jogou o Kreese para escanteio. Mas em toda a série, todo final de série que é planejado, o que é o caso de Cobra Kai, que os criadores já falaram várias vezes, que eles já sabem como vai acabar a série, falaram muitos anos atrás, então eles tiveram muitos anos para construir o final da série, e eu tenho certeza que o final da série já está na palma da mão dos criadores, e eles sabem exatamente o que fazer com cada um dos personagens. Só que essas cinco temporadas e os quatro filmes estabeleceram um cenário bastante complexo, que é bem difícil de prever o que realmente vai acontecer com o John Kreese, porque a série valoriza muito mostrar esses dois lados, e até agora nós só vimos um lado de John Kreese. Mas se a gente parar para pensar, o Kreese se assemelha muito ao Sr. Miyagi, e passou praticamente pelos mesmos dramas. Ambos estiveram na guerra, ambos perderam esposa e filho, e ambos tiveram a chance de melhorar, só que somente o Sr. Miyagi aproveitou dessa chance. Por quê? Porque ele tinha nele a filosofia do Miyagi-Do, enquanto o John Kreese tinha toda aquela coisa trapaceira do Kim Su-Yang. E é isso que deve ser o grande plot dessa última temporada, fazendo esse paralelo entre o Kreese e o Sr. Miyagi. Mas isso é só uma teoria minha. John Kreese destruiu toda e qualquer possibilidade de relação humana com todos que cruzaram seu caminho. Mas nós ainda temos alguns personagens que talvez, na última temporada, tenhamos algumas surpresas. Eu estou falando da Kim Da-Yoon, que nós não sabemos qual foi o passado do Kreese com ela. Até mesmo com o próprio Kim Su-Yang, nós não sabemos o que aconteceu entre os dois. E ainda tem a possibilidade de uma interação melhor do John Kreese com a Tori, que também está muito magoada com ele. Mas ainda tem um outro personagem que passou por muitos dramas, passou por desonra e entende muito sobre o perdão. E eu estou falando do Chosen. Será que o Chosen Toguchi será um dos responsáveis por fazer toda essa interface de relação entre Daniel e Johnny com o Kreese? Ou até mesmo do Kreese com os alunos? Ou até mesmo usar o próprio Miyagi-Do para salvar John Kreese? Será que o Chosen seria capaz de fazer isso? Esse com certeza é um dos encontros mais esperados para mim na série. John Kreese e Chosen. Outra coisa que eu acho também é que o Kim Su-Yang talvez poderia ter um controle mental com o Kreese, transformando ele nesse lunático que nós conhecemos hoje. Só que essa coisa de controle mental já foi usada na quarta temporada. Quem não lembra do John Kreese trazendo todos os fantasmas da vida do Terry Silver, chamando ele de Tenente, fazendo ele ficar lunático, o que ocasionou também aquela pancadaria do Terry Silver com o Johnny. Outro personagem também que é uma possibilidade, mas eu acho que remota, mas eu torço muito que ele volte para a série e pode também ajudar na redenção, é o Bobby Brown. Ele foi um dos poucos que passou pelo Cobra Kai e praticamente saiu ileso de lá, não saiu quebrado com o Johnny. Imagina se o Bobby volta e é também o responsável por ajudar o Daniel e o Johnny e ao mesmo tempo fazer todo esse meio de campo para fazer com que eles perdoem o Kreese no final. Isso é uma possibilidade que eu aceitaria de boa também. Mas é claro que tudo que eu estou falando para vocês aqui são só teorias da minha cabeça, eu tenho certeza que vocês também têm as teorias de vocês, e é por isso que eu quero que agora vocês deixem aqui nos comentários quais são as teorias e expectativas de vocês para o final da última temporada de Cobra Kai. E não podemos esquecer também que pode ter até o retorno da Julie Pierce, que leva muito a filosofia do Miyagi-Do, e ela também pode contribuir para que John Kreese tenha, sei lá, um pouco mais de dignidade e humanidade no final da sua vida. Mas comenta aí meus amigos, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre!